O Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Maranhão tem um núcleo muito importante no combate ao suicídio. Por isso, mais um curso acabou sendo realizado no interior do Maranhão, dessa vez no 6º Batalhão de Bombeiros Militares, sediado na cidade de Bacabal. O curso, com técnicas de abordagem na tentativa de suicídio, tem como principal objetivo combater essa doença que é considerada a doença do século XXI. O curso de abordagem técnica na tentativa de suicídio é importante não só para a gente, para a corporação como o Corpo de Bombeiros, mas como toda a sociedade. Como o coordenador do curso falou no início, é uma corrente. Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento para que faça com que aquela pessoa desista da tentativa ao suicídio, melhor. A ideia não é forçar e sim ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Então, quanto mais técnicas, quanto mais pessoas capacitadas tiverem, melhor. Então, não só para o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU e demais órgãos que compõem a segurança pública. A gente pode perceber que o nível de suicídios tem crescido, considerado a doença do século. Por isso, a importância dessa capacitação. Sim, sim. Cresceu bastante, principalmente agora, durante a pandemia, muitas pessoas em casa, várias pessoas dentro do mesmo ambiente por muito tempo. A questão também de estar muito tempo nas redes sociais. Então, isso aumentou bastante a questão da depressão, ansiedade e demais doenças que envolvem a parte psicológica, tanto das crianças, adolescentes e também adultos. Depois da formação por concluída, você acredita que os militares que chegaram aqui, eles vão ter uma nova visão para essas técnicas? Sim, sim. Todo curso que a gente faz, toda capacitação, a gente sempre busca aprender mais. E após o curso, todas as pessoas saem diferentes. Sempre atualiza, a gente sabe que a gente aprende uma coisa hoje, daqui a um ano, dois anos, a técnica está se renovando, está se atualizando. Então, algumas coisas que a gente já aprendeu anos anteriores, agora já não são da mesma forma. E esse curso serve bastante para isso, para atualizar técnicas que a gente aprendeu durante a formação. Sim, é muito importante porque a gente humaniza esse atendimento. No momento que a gente humaniza esse atendimento, através da técnica correta, respaldada na neurolociência, na psiquiatria e na nossa vivência enquanto bombeiro, a gente ajuda a sociedade, tanto também para não estigmatizar a questão da saúde mental, mas também para que aquela pessoa que está na questão de sofrimento, nós os ajude para que ele tenha um tratamento correto, um tratamento humanizado, onde ele vai ser respeitado, onde nós profissionais estamos estritamente sensibilizados e mobilizados para dar o nosso melhor atendimento. O suicídio que foi considerado a doença do século XXI, a doença da nova era, qual a importância dessa capacitação, não somente para o corpo de bombeiros militares, mas para toda essa rede que trabalha em conjunto? Sim, a rede, né? Polícia Militar, SAMU e pessoas que trabalham, abutam nessa emergência e urgência. Qual a importância? Porque no momento também que eu dou um atendimento humanizado para aquela pessoa, eu também me enxergo. Eu me enxergando e sei o que pode levar aquilo, eu também me cuido de mim. Eu cuido de mim e cuido daqueles que estão em volta de mim, familiares, sociedade, vizinho. Então, eu acabo sendo um indivíduo transformador da sociedade. O que será trabalhado de forma especial nesse curso? Sim, vai ficar sendo trabalhado a questão, eles vão estudar a questão das patologias mentais, que levam à questão do fenômeno do suicídio, os mitos e verdades, o que falar e o que não falar nesses casos, de forma respeitosa, humanizada. Vamos também ter práticas nos possíveis casos que podem ter na sociedade, na região, né? E aqui na sociedade de Bacabal e na região. E também acaba sendo uma troca de vivência e de experiência em relação ao estudar o fenômeno aqui na região. Bom, sabemos que vivemos em tempos difíceis, né? Muitas ocorrências nesse estilo, infelizmente, vêm a acontecer. Então, o profissional que trabalha na área, né? Ele tem que aprender algumas técnicas para saber lidar, né? Com a vítima, no caso ali, o tentante, que a gente chama. Então, o Corpo de Bombeiros Militar promove esse curso, periodicamente, em alguns quartéis. Então, aqui é a sétima edição. Então, agradeço aí o Major Jonathan, que veio com sua equipe para administrar o curso. E abrimos também vagas para o pessoal da Polícia Militar e do SAMU aqui de Bacabal. Já que todos nós, né? No caso, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU, de forma direta ou indireta, participa desse tipo de ocorrência. Qual a importância desse trabalho conjunto e bem equipado, bem treinado e, acima de tudo, com a sincronia para poder salvar a vida dessas pessoas que tentam retirar? Nenhuma ocorrência desse tipo, apesar de ser típica a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, mas, geralmente, esses órgãos estão envolvidos, né? Principalmente a Polícia Militar, com seu trabalho ostensivo, que está o tempo todo na rua. Então, é importante que a gente trabalhe sempre alinhado, né? Com as mesmas técnicas, para que, caso aconteça alguma ocorrência desse tipo, as equipes de emergência não fiquem perdidas sem saber o que fazer na hora. A expectativa do 6º Batalhão para o curso? É que todos os que estão participando, tanto aqui como de outros quartéis, eles absorvam bastante os conhecimentos passados aí durante essa semana.